Galando é, galando vai, galando entra, galando, galando sai Maria Inácio me disse, tô pra dormir no sereno Tô com raiva do galango do meu rei do nazareno A desgraça do lenço ele ficou mole e pequeno Galando vem, galando vai, galando leva, galando, galando sai Nosso amigo Pedro Inácio também tá nos escutando Tem hora que seu galango adormece e vai murchando Na hora que tá de cara com buraco lhe esperando Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Disseram que geresmata no maior sofrimento Para a namora não tá bom, pra galangar anda lento Que o pobre do seu galango ficou mole e pequeno Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Meu amigo também Meu amigo também ama, dizer a verdade eu vou Dizem que o galango dele faz tempo que escangotou E neguei de chora dizendo, meu pulambi se acabou Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Vi a galanga dizendo, não sei o que aconteceu Me amei, adiu, super nega para galangar Mas eu, ele endureceu a perna e o galango amoleceu Galando vem, galando vai, galando leva, galando entra, galando sai Tem muita gente com pena do galanguinho Tem muita gente com pena do galanguinho de deu Dizem que o galanto dele tá numa crise cruel Fino como uma caneta e mole que são papel Galão vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Eu soube que Pedro Inácio tá num mundo meio apago Vivo sem mulher em casa pra namorar anda fraco E o pobre do seu galango nunca mais vive um buraco Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Já o galango do galo tá numa crise cruel Já o galango do galo tá numa crise danada É fraco a boca da noite, é fraco de madrugada Faz muito tempo que a loura tá dormindo, sossegada Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Tô sabendo que Roberto tá numa crise cruel Tô sabendo que Roberto tá na maior choradeira Não namora com ninguém, não tem mulher que lhe queira E o pobre do seu galango só tá pegando bolseira Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Mandaram falar cantando no galango de tuté Que era branco cor de gruma e ficou da cor de café Parece um pico aleijado, peleja e não fica em pé Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Eu soube que Zé Leandro nem consegue mais sorrir Uma cigana falou para todo mundo ouvir E o galango de Zé no mês que vem vai cair Galando vem, galando vai, galando entra, galando, galando sai Meu amigo Fancy Milton tá perdido no escuro Dizem que o galango dele está vivo em cima do muro O rei do corpo graúdo do galango sem futuro Galando vem, galando vai Galando entra, galando, galando sai Até Leleu que saleta e nunca mais fez nenhum choro O pobre do seu galango parece que se aquetou E pendurou a cabeça e nunca mais se levantou Galando vem, galando vai Galando entra, galando, galando sai Olha assim do marcante Vai nos ouvir dessa vez Dizem que o galango dele só vive com timidez Dorme em sala moraz e só sobe de mês em mês Falando em Falando em Na galã que sai Valeu então minha gente Tá bom Ai minha Deus